Boa noite a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a PUC São Paulo. Daremos início à cerimônia de premiação das pesquisas apresentadas no 28º Encontro de Iniciação Científica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Agradecemos a presença de todos e de todas que aqui estão prestigiando este momento de comemoração. Agradecemos a nossa magnífica reitora, a professora Maria Malhiandere, a professora Alexandra Geraldine, pró-reitora de pró-graduação da PUC São Paulo. Também a assistente especializada para assuntos de pesquisa da reitoria, professora Mercedes Crescitelli, a coordenadora institucional do PIBIC da PUC São Paulo, professora Maria Zilda de Matos. Também agradecemos a presença do diretor da Faculdade de Teologia, professor Boris Agostin Néfi Oloa, do diretor da Faculdade de Estudos Interdisciplinares, professor David Oliveira Lemes, e também da diretora adjunta da FACS, professora Maria Laura Marques. E, é claro, agradecemos também aos membros do Comitê Científico, orientadores e orientadoras, alunos e alunas premiados, familiares e amigos. Hoje é um dia particularmente especial para a PUC São Paulo, dia em que, com muita satisfação, realizamos esta cerimônia de premiação das pesquisas, como eu já disse, apresentadas no 28º Encontro de Iniciação Científica, que foram realizadas no período de agosto de 2018 a julho de 2019. E, também, um agradecimento especial a todos os que contribuíram para este evento. Foram vários os setores da PUC São Paulo, em especial, as equipes do PIBIC, da TV PUC, da DTI, também ao setor de audiovisual e aos expedientes das nossas faculdades. Vamos, agora, compor a mesa de premiação do evento. Convidamos a magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Anderi. Convidamos, também, a pró-reitora de graduação da PUC São Paulo, professora doutora Alexandra Flog Serpa Geraldini. E a coordenadora do Comitê Institucional do PIBIC da PUC São Paulo, professora doutora Maria Isilda Santos de Matos. Para a abertura oficial desta cerimônia de premiação, passamos a palavra à magnífica reitora, professora doutora Maria Amália Anderi. Boa noite a todas e todos. Como diz o dito popular, aqui estamos nós outra vez. É uma alegria muito grande poder estar outra vez. Nós tivemos já 28 encontros de iniciação científica, o que significa que a PUC São Paulo participa de um programa de iniciação científica há quase 30 anos. São poucas as políticas de fomento, de formação, de formação para a ciência e tecnologia do Brasil que se mantém sistematicamente por tanto tempo. E essa é uma razão para muita satisfação, especialmente nos dias do Brasil atual. Haver um programa de fomento à pesquisa e de, principalmente nesse caso, fomento à formação de futuros pesquisadores é importantíssimo para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento político, para o desenvolvimento econômico dos países no mundo hoje, quanto mais para um país como o Brasil. Um país cheio de desigualdade, um país que demanda, precisa, demandará mais e precisará mais do que nunca de pesquisa científica, de pesquisa tecnológica, de tecnologia. A PUC São Paulo participa desse esforço porque acredita que é de pequeno que se torce o pepino. É da graduação que se formam os futuros pesquisadores. Então, é uma alegria muito grande poder não só participar de mais um ano, mais uma premiação do PIBIC, mas de poder ver, mais uma vez, tantos orientadores, são os nossos colegas professores, que fazem como parte da sua tarefa de docente a orientação de iniciação científica. E, principalmente, é uma alegria encontrar os nossos jovens talentos. Aqueles de vocês que entram no programa PIBIC são jovens talentos. E aqueles de vocês que são premiados são mais do que jovens talentos, são jovens promessas. Nós esperamos que todos vocês continuem no caminho da pesquisa, terminem com muito sucesso as suas graduações e caminhem, talvez, para a pesquisa, para a formação em pesquisa no mestrado e no doutorado. É nosso sonho que o Brasil atenda e atinja as metas dos países desenvolvidos, daqueles que souberam lidar melhor com os seus problemas, as suas questões de sustentabilidade, de igualdade social, de diminuição da desigualdade. Esse é o nosso esforço, esse é o esforço de vocês. Parabéns a todos e uma boa sessão hoje à noite. Agradecemos as palavras da magnífica reitora, professora Maria Amália Anderi, e agora passamos a palavra à pró-reitora de graduação, professora doutora Alexandra Flog Serpa Geraldini. Boa noite a todas e a todos, nossos docentes, docentes convidados, nossos jovens pesquisadores, familiares, amigos, nossos funcionários, magnífica reitora, professora Isilda. Boa noite a todos. Não vou repetir, embora reitere todas as palavras da reitora, mas todos sabem que o PIBIC é um dos programas mais bem cuidados da universidade, justamente porque é aqui que a gente desenvolve os nossos talentos e é aqui que a vida de pesquisa efetivamente começa na universidade. Então, nós temos muito carinho por esse programa, que já está bastante consolidado. Professora Isilda certamente trará números, por isso eu não fui atrás deles, mas nós temos um número considerável de pesquisas, de docentes envolvidos, de estudantes, de áreas e de temas, o que mostra também a nossa robustez como instituição. A escolha do tema que, tradicionalmente, do encontro que foi realizado e cujo resultado a gente encerra aqui hoje, política, solidariedade, o papel da pesquisa no desenvolvimento social, escolhido por um aluno, como tradicionalmente é, por meio de um concurso, ele reúne as questões essenciais, no meu entender, e os desafios que cabe a vocês, os jovens pesquisadores, enfrentar, porque o futuro do país está nas mãos de vocês. E só com muita pesquisa, muito conhecimento, muito rigor técnico, metodológico e ético, é que a gente vai conseguir mudar a nossa realidade. E esse desafio está posto para vocês, meninas e meninos. Então, eu quero que vocês saibam que, além de hoje ser um dia de festa, de comemoração, de celebração, vocês saibam que nós depositamos a nossa confiança em vocês. É isso que nós acreditamos que estamos fazendo aqui hoje. Então, acho que esse tema reúne muito bem. O dissente que o escolheu e foi premiado foi muito feliz, mas ele celebra um compromisso também, que vocês têm com o país e conosco. Então, em nome disso, o que a gente queria, além de cumprimentá-los por hoje, é desejar muito sucesso na trajetória de vocês e que vocês tenham o compromisso de aplicar muito conhecimento, com muita ética e muita sabedoria. Obrigada. Obrigado, professora Alexandra Geraldine, pelas palavras. Registrar também a presença do professor Donizete Xavier, diretora de Junto da Faculdade de Teologia da PUC-SP. Agora ouviremos a coordenadora do Comitê Institucional do PIBIC da PUC-SP, professora doutora Maria Isilda Santos de Matos. Boa noite a todos e a todas, aos alunos, bolsistas, PIBIC, aos orientadores, familiares. Boa noite também às minhas colegas aqui de mesa, professora Maria Amália, professora Alexandra Geraldine. Eu gostaria de desejar boas-vindas a todos. Lembrar que o PIBIC-PUC, como a professora Maria Amália já fez menção em 2019, completou 28 anos de existência. Isso mostra o comprometimento da nossa universidade com a formação, a valorização da pesquisa em todos os níveis, graduação, pós-graduação, educação continuada. Gostaria também de destacar a preocupação da instituição em relação à pesquisa na graduação como parte essencial da formação científica, a formação educacional e profissional, e o aperfeiçoamento que a PUC tem feito da sua política acadêmica, que reitera o compromisso com seus alunos através da concessão de bolsas da instituição, pelo CEP, e que conta, neste período de 28 anos, com o apoio do CNPq. As pesquisas aqui premiadas envolveram temas, questões ligadas ao conhecimento, observaram os avanços tecnológicos de forma ética e responsável, visando não apenas a produção de um conhecimento, mas ações de intervenção capazes de elevar a transformação. Esses projetos refletem uma responsabilidade compartilhada entre docentes e os seus bolsistas, objetivando a formação de pesquisadores capazes em suas áreas de conhecimento. Nesta vigência, que cobriu o período de agosto de 2018 a julho de 2019, foram desenvolvidos 387 projetos. Envolveram também 576 bolsistas e 276 professores. Os bolsistas foram avaliados durante todo este ano de trabalho, mas, particularmente, durante o evento frente à apresentação na sessão de pôsters. Também foram avaliados nas suas apresentações orais, nas sessões coordenadas. E também tiveram avaliação no seu relatório final. É no misto dessas três grandes avaliações que nós temos aqui hoje vocês premiados. Neste momento, nós comemoramos o sucesso desses projetos. Os alunos que se iniciaram na pesquisa sabem da importância que essa experiência teve na sua formação. Temos aqui hoje premiados 59 estudantes, entre o primeiro classificado e menção honrosa, e 47 orientadores. Agradeço o apoio que este programa recebe da reitoria, da coordenação de pesquisa e do CNPq. Agradeço também a todos os membros do comitê institucional do Pbic, a técnica do Pbic, a Cátia, que não poupam esforços para o sucesso do programa. Desejo muito que este ano nós tenhamos boas notícias do CNPq com a continuação deste programa. Momentos de incerteza, esse é, sem dúvida, o que nós gostaríamos de repetir daqui a um ano com o mesmo sucesso. Parabenizo a todos, alunos e orientadores, e espero que este prêmio não seja o final de uma etapa, mas como reconhecimento de um amplo potencial de pesquisa, e que a continuidade, através de especializações, mestrado e doutorado, constituam trajetórios na busca do conhecimento. Parabéns a todos. Agradecemos a professora Maria Isilda Santos de Matos pelas palavras, e na sequência, iremos ouvir uma das alunas de iniciação científica, que também está presente, porque recebeu o prêmio de IC. A estudante Kelly Godoy de Oliveira, do curso de Direito, que está no quinto ano. Como, evidentemente, não é possível que todos os alunos presentes falem sobre como foi sua experiência de iniciação científica, convidamos a aluna Kelly, que com sua fala vai poder representar uma parte das experiências vividas. Kelly, por favor. E podemos desfazer a mesa para acompanhar o pronunciamento da Kelly, e depois o vídeo na sequência. Kelly, por favor. Obrigada. Obrigada pelo convite. Meu nome é Kelly, estou no último ano de Direito. É um pouco difícil aqui, porque eu sou baixinha. Pronto. Eu sou no último ano de Direito, e, como muitos aqui, eu fiz a pesquisa científica ao final do ano passado. Eu fiz uma área interdisciplinar. É a primeira vez que a PUC permitiu a área interdisciplinar aqui. Eu juntei a área de Direito na área de Processo Civil e a análise discursiva na área de Letras. Uma das descobertas que eu tive nesse processo de iniciação científica é que o trabalho de ciência é um trabalho muito invisível. É muito difícil fazer ciência no Brasil atualmente. O apoio é baixo, e, ainda que a PUC dê todo o apoio possível, isso não é uma realidade no nosso país de uma forma tão geral. Há muitas poucas bolsas, e as bolsas que existem têm um valor muito baixo que não permite que as pessoas tenham uma dedicação exclusiva à ciência. Em ração disso, pessoas que são de baixa renda precisam trabalhar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, como sou bolsista do ProUni, eu trabalhei em um escritório de advocacia, o Pinheiro Neto, enquanto realizava o trabalho de iniciação científica. Aqueles que realizaram a iniciação científica sabem que esse não é um processo fácil. São horas de dedicação, leitura, releitura, debate, edições e reedições. Em razão disso, a gente aprende muita coisa, e só foi possível também porque eu tive o apoio de uma orientadora que estava comigo o tempo todo e respondia minhas mensagens de madrugada. Teve uma vez, inclusive, que eu liguei chorando para ela, acho que foi no meu aniversário. E acontece, acho que outras pessoas devem ter vivido isso. Foi no meu aniversário, era quatro horas da manhã, e eu estava fazendo iniciação científica, e o pessoal estava comemorando lá na minha festa, e eu editando os textos, e eu falei, Carilene, não sei se vou conseguir, acho que não nasci para isso. E ela falou, não, Kelly, calma, respira, vai dar tudo certo. Me envia tudo e depois a gente revê tudo junto. Então, é muito importante esse trabalho de a gente ter esse primeiro passo de uma pessoa acompanhando a gente, não só como a orientadora, mas também como os familiares, e os amigos, que meus amigos devem estar cansados de ouvir a palavra perícia. E, assim, eu juro que eu nunca mais vou falar no próximo ano, depois vocês vão voltar a ouvir. E, além disso, muitas pessoas me perguntavam, Kelly, de novo, você, nesse final de semana, fazendo essa iniciação científica, isso não acaba nunca? E não, não acaba, porque a iniciação científica, o trabalho científico, ele é como qualquer outro trabalho, ele é por tempo indeterminado. Você não vira para o médico e fala, nossa, mais um paciente que você vai fazer? Você nunca vai parar de atender paciente? Não, ele é médico, talvez um dia ele se aposente. Então, eu lembro quando eu escrevi meu projeto de iniciação científica, eu demorei mais ou menos dois meses para escrever, e foi um processo muito difícil para mim. E mandava para a Kailene, ela repia, a gente alterava algumas coisas, ela me ajudava a revisar, a ver como escolher referências, como sintetizar o texto. E o engraçado foi que, uns meses depois, ainda no processo de iniciação científica, eu fui fazer intercâmbio no Canadá. E, no intercâmbio no Canadá, eu escolhi matérias que precisavam fazer projetos científicos. Nesse intercâmbio, eu fiz três projetos científicos em um mês. E é muito engraçado isso porque eu fiz o triplo do trabalho em metade do tempo. E por que eu consegui fazer isso? Exatamente porque eu já estava preparada, eu já tinha passado por todo esse processo, eu já sabia como selecionar os livros necessários, eu já sabia como escrever. E, mesmo numa língua estrangeira, ainda assim foi mais fácil do que fazer a minha primeira iniciação científica. no dia do simpósio, eu estava lá no Canadá e eu fiz a apresentação por videoconferência. Também foi a primeira vez que a PUC teve essa apresentação por videoconferência no simpósio. E queria agradecer também a Carlene, a minha irmã e a toda a equipe do FIC por ter permitido isso. Está dando para ouvir? Ok. E por ter permitido isso. E também queria... É o meu microfone? Está bom. E também eu queria agradecer a todos os meus amigos que me apoiaram e um abraço especial às pessoas que... Meus amigos que fizeram a iniciação científica, que eu também vi todo o trabalho deles e toda a dedicação para entregar algo que fosse de bom resultado. Aos meus amigos que querem fazer a iniciação científica um dia e que têm todo o potencial do mundo para fazer isso. E, claro, a todos vocês que hoje estão encerrando essa fase e fizeram essa iniciação científica. E eu queria lembrar que, sim, esse processo, esse trabalho de iniciação científica é muito invisibilizado e muito silencioso. Mas o nosso trabalho ainda vai fazer muito barulho. Obrigada. Agradecemos, então, a manifestação da estudante Kelly Godoy de Oliveira, aluna do curso de Direito do quinto ano. Vamos assistir agora um vídeo produzido pela nossa TV PUC, que retrata a trajetória da iniciação científica do ponto de vista do aluno e também do orientador. Vamos ao vídeo. Meu nome é Carolina Paris, eu estou no quinto ano de Direito. Eu estou no quinto ano de Direito, também no nono semestre da PUC. Sou estudante de Medicina do quarto ano. Sou Marta Costa, aluna do último ano de Engenharia Biomédica da PUC São Paulo. Meu nome é Luiz Gonzaga de Souza Júnior, eu estou no nono semestre do curso de Comunicação e Multimeios na PUC São Paulo. Eu faço história aqui na PUC e eu estou no meu penúltimo semestre. Não sei, eu tenho medo de ser clichê, mas eu acho que... Ai, não sei, sério, a PUC é... Ah, a PUC é minha casa, já. Depois da minha mãe biológica, é uma segunda mãe, assim. A PUC, pra mim, ela mudou a minha vida, né? Ela conseguiu abrir caminhos que não seriam possíveis se eu não estivesse aqui. É um lugar de tudo, é um lugar de estudo, um lugar de luta, um lugar de pesquisa. A PUC é perfeita pra mim. Não existe outro lugar que eu me sinta tão aberta à discussão quanto a PUC. Logo na primeira semana de aula, a gente teve umas palestras com os alunos que fizeram a Iniciação Científica. E eles apresentaram o projeto da Iniciação deles, falaram sobre o processo e como é importante pra graduação. Eu falei, putz, quero fazer, mas um trampo, né? Vou ver quem toparia essa loucura comigo. Topei, exatamente. Falam que é também um primeiro passo pra quem quer seguir na carreira da pesquisa, pra aprofundar mais algum tema que você goste. Tive o desejo de fazer a Iniciação Científica e conversei com alguns professores aqui da faculdade. Aí foi feita uma entrevista com todos os alunos que tinham interesse e aí eu fui selecionada. Todo aluno de graduação deve fazer uma Iniciação Científica. Ele vai ver na pesquisa algo que muitas vezes ele não vê lá na graduação. Ele vai muito além disso. Depois que inicia a Iniciação Científica, a gente tem mais responsabilidade. Eu precisava ir no laboratório três vezes por semana, então eu precisei me organizar melhor. Adquiri muitos conhecimentos nas ferramentas necessárias pra fazer um trabalho científico. No mercado é fundamental. Alunos que estão hoje em Harvard, estão em indústrias farmacêuticas, que saíram daqui desse laboratório e só conseguiram essa posição pela experiência de pesquisa que eles tiveram. Fazer Iniciação Científica foi um dos processos mais trabalhosos que eu já tive na minha vida. Esse processo trouxe pra mim tanto uma bagagem intelectual quanto uma bagagem de vida. Eu acabei pegando muita ajuda do meu orientador. Meu orientador é muito bom com metodologia, porque pesquisa é um negócio muito sério, muito difícil de fazer. Não dá pra fazer sozinho. É nítido a diferença entre alunos que fazem e não fazem Iniciação Científica. E do ponto de vista do aprendizado, mais importante do que a pesquisa em si, é aprender a fazer pesquisa. Então a função da universidade também é essa. É ensinar a pesquisar, ensinar a pensar. E aí a realização é plena. Quando você se depara com uma pesquisa científica, você fala, tá, mas e como que eu vou pesquisar? Qual que é o método que eu vou usar? Qual recorte mudada? É, exatamente. Qual que é o sentido de pesquisa que eu quero seguir? Qual que é a interpretação que eu quero usar? Como pesquisar? E isso são coisas que eu não tinha ideia. São coisas que eu aprendi muito. Então eu sinto que, em relação a quem não fez Iniciação, eu tô muito à frente nesse quesito de pesquisa. De como se faz uma pesquisa, de como aprofundar num tema, de como não ficar nessa coisa rasa, sabe? E poder aprofundar nos conceitos. E isso foi uma coisa que eu aprendi com a Iniciação. Elas se debruçaram sobre a pesquisa de uma forma diferenciada. Não só livros, o direito é muito afeiçoado à própria autocitação, né? Então elas foram ao HC, elas foram conversar com quem trabalha na questão de cirurgias de redefinição de sexo. Isso dá outra dimensão sobre a realidade, sobre a importância do direito. Ter um olhar mais crítico, nossa, já enriqueceu em muita nossa pesquisa. E eu sinto que a minha faculdade ficou outra, porque eu fiz a Iniciação Científica. Alguns amigos estavam fazendo Iniciação Científica, então na própria aula eu comecei a acompanhar um pouco desse assunto, ver que existe essa possibilidade. Fiquei sabendo que existe a possibilidade de bolsa para a Iniciação. O meu tema era a tecnologia que se torna corpo e a mudança da sociabilidade. Então eu estudava o papel da arte na formulação de vínculos afetivos a partir desse nosso contato constante com a tecnologia. Então a gente passa muito tempo em redes sociais, aplicativos, e o nosso corpo começa a se modificar a partir do uso constante. E como é que as pessoas querem cada vez mais viver nesse ambiente online, trazendo isso para o offline, que seria essa vida real. Então como a arte entra nessa formação de novos vínculos, de novos pensamentos a partir disso. Sou pro-unista. Ter uma bolsa de Iniciação Científica permitiu que eu e mais muitas outras estudantes pudessem permanecer aqui na PUC. Antes mesmo de ingressar na Engenharia Biomédica, eu fazia curso técnico em Química e eu gostava muito da área de biomateriais. Depois que eu encontrei a Engenharia Biomédica, aí foi perfeito, porque aí eu consegui aplicar o meu conhecimento de Química na área da Engenharia Biomédica. E na Iniciação Científica eu vi que dava para juntar muito biomateriais, fazer na área de biomateriais e juntar muito a Química com isso. Tem que ter um projeto bem delineado, onde você acompanha as etapas e está dando apoio o tempo inteiro. Eu sempre escutei que no nosso país não tinha muito campo para pesquisa. Se você quisesse seguir a área de pesquisa, você não teria tanto incentivo, tanto fomento e tanto apoio. Mas depois que eu fiz a Iniciação Científica, eu percebi que eu também posso seguir a área da pesquisa. Esse apoio da PUC é fundamental. Em poucos lugares a gente vê um nível de Iniciação Científica tão grande do jeito que tem aqui. A quantidade de trabalhos. Foram em torno de 570 trabalhos e 29 premiados. E muito é por causa desse apoio que a PUC dá. A PUC tem uma política muito ativa de investimento nos alunos e na Iniciação Científica em particular. Além do dinheiro que vem das agências federais, a própria Fundação São Paulo tem também um investimento complementar, que fez parte de um acordo, que é uma política absolutamente interessante. Eu sou aluna da PUC, eterna, agora de doutorado. E o que eu vejo aqui é um eterno espaço de pensar, de dialeticar. Eu nunca uso a palavra discutir. São teses antíteses e possíveis conclusões. Uma contribuição incrível para o pensamento social. Para os alunos que vão participar hoje do encontro, que vocês continuem sempre pesquisando, questionando. Porque o trabalho de vocês aqui é realmente muito importante. Nos deixa-se muito envaidecidos e orgulhosos como orientadores dessas pesquisas de Iniciação. Porque a gente está mostrando o futuro da Universidade. Eu, assim, sou uma incentivadora na minha sala de aula para a questão da Iniciação. Mas sinto que todos os professores que estiveram presentes nesse vídeo, que estão aqui hoje, também o são. E eu acho que é a crença e a esperança que nós temos de um futuro cada vez mais forte, melhor, impactante. Realmente emociona, né? Bom, agora as orientações aos premiados. Se puderem acender a luz ali do lado direito, por gentileza. Bom, antes de dar início à apresentação dos alunos e alunas e também dos orientadores e orientadoras, cujas pesquisas foram premiadas em cada um dos nossos cursos de graduação em 2019, faço um importante aviso, com certeza interessa muito a todos, mas especialmente aos estudantes. Nesta edição, não haverá sorteio de prêmios. Haverá sorteio de super prêmios aqui hoje. E os prêmios serão revelados daqui a pouquinho, mais para o final, né? Mas agora, falando bem sério, os alunos e alunas sorteados deverão estar presentes aqui, no momento em que nós realizarmos o sorteio, ou seja, estarem no auditório. Então, se alguém tiver que ir ao banheiro, atender uma ligação, façam isso rápido. Porque na hora que fizeram o sorteio, se chamaram o nome, na sequência, se a pessoa não estiver aqui, nós vamos passar para o próximo nome. Tá bom? Combinado? Então, tá bom. Bom, os certificados, é importante... Bom, antes ainda dos prêmios, é importante ainda ressaltar que eles são intransferíveis. Então, assim, é fundamental que todos aguardem o término da cerimônia para participarem do sorteio. Os certificados de hoje, da premiação, a partir deste ano, eles serão digitais, assim como já ocorre com os certificados de participação no Encontro Anual de Iniciação Científica, aqui da PUC São Paulo. E vocês receberão esses certificados, é claro, os alunos premiados, por e-mail. Uma outra novidade importante que temos na premiação é que, além dos trabalhos premiados em cada curso de graduação, incluímos o melhor trabalho e menção honrosa para pesquisas de iniciação científica interdisciplinares. Pedimos aos alunos e alunas, então, professores premiados, então, que, ao serem anunciados, dirijam-se à mesa, aqui à frente, para receber os cumprimentos da magnífica reitora, a professora Maria Amália, da professora Alexandra Geraldine, a nossa pró-reitora de graduação, e também da professora Maria Isilda Matos, coordenadora do PIBIC da PUC São Paulo. Isso, vamos compor novamente à mesa, por gentileza, a professora Maria Amália, a professora Alexandra Geraldine e a professora Maria Isilda de Matos. Vamos agora, então, chamar os alunos e as alunas. Vamos agora, então, chamar os alunos e alunas, cujas pesquisas foram consideradas a melhor pesquisa de iniciação científica de cada curso em 2019 da PUC São Paulo. Antes de chamar... Não tem mais papelzinho, professora. Agora é tudo por e-mail. É verdade. E antes de chamar os alunos e alunas, vamos registrar a presença da professora Marcia Flaire Pedrosa, nossa pró-reitora de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão da PUC São Paulo. Vamos, então, aos premiados da noite com a premiação de melhor pesquisa. Aluno premiado Henrique dos Santos Angai, professor orientador, professor doutor Gabriel Loureiro de Lima. Aluna premiada, Emily Mayumi Tanaka, professor orientador, professor David Oliveira Lemes. Aluno premiado, Lucas Gebrael Perriti, professor orientador, professor Diogo Cortes da Silva. Aluna premiada, Camila Almeida Rodrigues, professor orientador, professor, novamente, Gabriel Loureiro de Lima. Aluno premiado, Tiago de Azevedo Salles. E mais uma dobradinha, professor doutor David Oliveira Lemes. Aluna premiada, Alessandra Rodrigues de Souza, professora orientadora, Juliana Schuze Burti. Aluna premiada, Aline Watanabe Nakamura, professora orientadora, professora Maria Laura Wey Martz. Aluno premiado, José Hamilton de Jesus Santos Júnior. orientador, professor Marcelo Sodeli. Aluna premiada, Paloma Jacinto, orientadora, professora Isabel Cristina Ribeiro da Silva Sacuman. Aluna premiada, Júlia Santos do Cabo, orientadora, professora Suzana Guimarães Moraes. Aluno premiado, Gustavo Gonzaga Abidala, orientador, professor Antônio Rago Filho. Aluna premiada, Vitória Perino Rosa, orientador, professor Tomás Oliveira Pauliello. Aluna premiada, professora Sueli Gião Pacheco do Amaral. Aluna premiada, Maria Carolina Starninski Bach, orientador, professor Georges Abud. Aluna premiada, professora Elisabeth Julisca Rago. Aluna premiada, Carolina Leão Pereira, orientadora, professora Elisabeth Julisca Rago. Aluna premiada, Mariana da Rosa Soares, orientador, professor Edson Ferreira de Oliveira. Aluna premiada, professora Elisabeth Julisca Rago. Aluna premiada, professora Elisabeth Julisca Rago. Aluna premiada, professora Elisabeth Julisca Rago. Aluno premiado, Diego Andrade Armengol, orientador, professora Fernando Ribeiro Leite Neto. Aluna premiada, Natália Bianca de Almeida Carneiro. Orientadora, professora Arlete Assunção Monteiro. Aluna premiada, professora Elisabeth Julisca Rago. Aluno premiado, Ailton José de Lima Júnior, orientadora, professora Ana Cristina Teixeira. Aluno premiado, Ricardo Martins Domingos, orientadora, professora Elisabeth Alfelde Rodrigues. Aluna premiada, Thais Carolina Oliveira de Santana, orientadora, professora Maria da Conceição da Costa Golobovanti. Aluno premiado, Kaique Nakayama Guimarães, orientadora, professora Maria Constança Pérez Pissarra. Aluna premiada, Larissa Teixeira da Silva, orientador, professor José Arbex Júnior. Aluna premiada, Ellen de Jesus Corrêa, orientadora, professora Marilena Zanon. Aluno premiado, Matheus Soares Rodrigues da Silva, orientadora, professora Elisabeth Alfelde Rodrigues. Aluno premiado, Gleison Quirino de Oliveira, professor orientador, professor Donizete José Xavier. Aluno premiado, Aluno premiado, Gideone da Silva e Delfonso. Orientador, professor Donizete José Xavier, que já permanece aqui para dobradinha também. Bom, terminados os melhores trabalhos, agora peço que as professoras continuem aí para fazer os cumprimentos agora da premiação de menção honrosa. Passaremos a chamar os alunos na mesma sequência. Então, os cumprimentos aqui, voltem para o lugar, daqui a pouquinho os prêmios então. Podemos falar já, professora? Quais são os prêmios? Não, né? Pelo olhar já sei. Vamos deixar para depois, é melhor deixar para depois. Não, não, eles vão perder, né? Ninguém quer perder, né? Então vamos logo com essa premiação. Aluno premiado, Guilherme Kaufman, orientador, professor Júlio Aracaki. Aluna premiada, Catarina Isriubas dos Santos, orientador, professor Diogo Cortis da Silva. Professor Diogo Cortis permanece, porque temos também outro aluno premiado, Rafael Esponcito Silva. Perdão, Esponchiato Silva. Aluna premiada, Patrícia Agnelli, orientador, professor Gabriel Loureiro de Lima, voltando ao palco aqui da premiação. Aluno premiado, Pedro Lúzio Lago Ferreira da Silva, orientador, professor Fábio Fernandes da Silva. Aluna premiada, Silvia Nofis Mota, orientadora, professora Juliana Schuze Burti. Aluna premiada, Adriely Cristina Rúpulo, orientadora, professora Beatriz de Castro Andrade Mendes. Aluna premiada, Marcela Iglesias Pacheco e Silva, orientador, professor Marcelo Sodeli. Aluna premiada, Milena Carolina da Aparecida, orientadora, professora Isabel Cristina Ribeiro da Silva Sacomã. Alunas premiadas, Mariana César de Azevedo Bissoli e Marina Oliveira de Mato Silva, orientador, professor Júlio Boschini Filho. Aluna premiada, Aluna premiada, Milena Regina dos Santos Pérez, orientadora, professora Mércia Tancredo. Aluno premiado, Paulo Henrique Trindade de Souza, orientadora, professora Terezinha Bernardo. Aluna premiada, Aluna premiada, Lívia Baranovics Thierry, orientador, professor Alberto Luiz Schneider. Aluna premiada, Aluna premiada, Thais Iume Matsumoto, orientadora, professora Laísa Regina de Mário Campos Toledo. Aluno premiada, Felipe Leite Retti, orientadora, professora Márcia Conceição Alves Dinamarco. Aluno premiada, Lucas de Bulhões Gomes, orientador, professor Jacquis Labruri. Aluno premiada, Clédison Almeida Patrício, orientador, professor Edson Luiz Baldan. Aluna premiada, Aluna premiada, Aluna premiada, Larice Royani Lino Loyola, orientadora, professora Elisabeth Julis Carrago. Aluna premiada, Aluna premiada, Aluna premiada, Marina Coelho Silva, orientadora, professora, ou melhor, professor Edson Ferreira de Oliveira. Aluna premiada, Aluna premiada, Aluna premiada, Luziane Dias Simão, orientador, professor Aquilas Nogueira Mendes. Aluna premiada, Aluna premiada, Aluna premiada, Aluna premiada, Aluna premiada, Paula Rodrigues Neto, Aluna premiada, Aluna premiada, Aluna premiada, Aluna premiada, Ana Maria de Matos Guidi, orientador, professor José Salvador Faro. Aluna premiada, 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 Aluna���ra, Aluna premiada, Andrónea Cristina Francisco da Silva, orientadora, professora Maria Aparecida Junqueira. Aluna premiada, Kelly Godoy de Oliveira, orientadora professora Carlene do Socorro da Rocha Campus. Agora sim, por favor, peço que as professoras voltem à mesa, que faremos agora os sorteios. Chegou então o momento tão esperado, o sorteio dos prêmios. Na nossa 28ª edição, então, os prêmios serão 14 tablets Samsung Galaxy. É nossa mesmo, professora. E também, para os professores ainda não, professora, mas essa edição só para os alunos. Quem sabe nas próximas, mas nessa aqui só para os alunos e alunas. Mas não acabou ainda não, tem mais aqui. Aqui, ó, seis bolsas de estudo para cursos de extensão na COGI. Então, como será o sorteio? Como eu já anunciei, os prêmios sorteados serão intransferíveis e serão entregues apenas aos alunos e alunas efetivamente presentes agora no auditório. Se o premiado ou a premiada, sorteado aqui pela mesa, estiver ausente, vamos sortear na sequência um outro nome. Então, vamos chamar a Kátia, que está com os nomes. Por favor, Kátia, para os sorteios das professoras. Então, o aluno ou aluna que for sorteado deverá vir à mesa diretora para receber o prêmio correspondente e assinar a lista para receber o seu tablet ou o curso da COGI. Se não estiver aqui, como eu disse, passaremos para o próximo. O primeiro sorteio agora serão os tablets, não é isso, Kátia? Dez tablets? Dez. Dez tablets Samsung Galaxy, então, serão sorteados agora por faculdade, na área interdisciplinar, entre os seus alunos de melhor trabalho e também de menção honrosa. Todos os alunos premiados na faculdade concorrem neste momento. Então, dez sorteios, um para cada faculdade e um para a área, é claro, interdisciplinar. Olha, as chances não são iguais para todos, porque tem faculdade com pouco e tem faculdade com muito. mais, torço. Eu posso falar uma coisa, antes de tudo? Claro, professora. Eu queria dizer o seguinte, essa semana que começou, eu comecei a semana com uma atividade muito interessante, uma atividade da nossa nova faculdade de estudos interdisciplinares, uma atividade que tinha por tema a participação das mulheres na ciência de dados. Esse é um tema, a participação de mulheres em ciência. Parabéns para a PUC São Paulo, eu estava contando. Tem bastante mulher ganhando o prêmio de iniciação científica e orientando ciência. Então, é bom, vamos fazer essa conta, está bom? Pronto, agora você pode falar quem vai sortear. A professora está com três. A professora Isilda está com quatro, eu estou com três. Você me diga qual é a primeira faculdade. Pode começar. Me diz a primeira faculdade, a gente sorteia aqui. Fafícola? Fafícola. Vai lá, professora. Pode falar o nome, professora. Me dá até um franzinho na barriga. Guarda esse aqui, porque vai ter outro sorteio. Thaís Carolina Oliveira de Santana. Está? Thaís vai levar um tablet Samsung Galaxy. Olha a foto aqui, Thaís. Olha a foto aqui, ó. Isso. Parabéns. Próxima faculdade? Próxima faculdade, professora. Direito. Faculdade de Direito. Próximo, tablet Samsung Galaxy. Professora Amália, é pé quente, hein? Para Maria Carolina Abac. Não falei? Não falei? Agora a professora Maria Zilda faz o sorteio. Ela vai sortear ciências sociais. Ciências sociais. Adriana Mariguerra. Eu acho que ela tem que assinar. Não tem gente. Adriana Mariguerra. Adriana Mariguerra. Adriana não está? Não está. Então vamos para o próximo. Estamos outro de ciências sociais. Vamos lá. Lembrando, antes da professora falar o próximo nome, os alunos, então, premiados, por favor, assinem o recebimento do seu prêmio no momento. E os alunos só poderão ser sorteados uma única vez. Gustavo Ruiz da Silva. Gustavo? Não está também? Vamos lá. Passamos para o próximo. Com emoção. Letícia Braga das Mercês. Letícia. Você esqueceu da foto. Não, a Isilda. Aqui, olha. Só olhar para cá. Isso. Próxima faculdade agora, professora Alexandra. Faculdade de Educação. Educação. Natália Bianca de Almeida Carneiro. Olha a foto. Próxima faculdade. É a Féia. 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 Diego Andrade Armengol. Armengol. Isso. Assiná-la com a Kátia. Teologia. É teologia. Gleidson Quirino de Oliveira. Agora a facete. facete. Tem muito papelzinho aqui. Camila Almeida Rodrigues. Agora a minha faculdade. Afaste-se. Aline Watanabe Nakamura. Ciências Médicas e da Saúde. Paloma Jacinto. Paloma Jacinto. Paloma Jacinto. E o décimo dessa primeira rodada, porque depois tem mais. O último dessa primeira rodada. É a área interdisciplinar. Kery Godoy Oliveira. Muito bem, agora vamos para o segundo sorteio Agora serão dois cursos da COGI Que serão sorteados entre todos os alunos Que receberam o prêmio de melhor trabalho De todas as faculdades Mais a área interdisciplinar Entre aquelas que não foram contempladas No primeiro sorteio Quem prefere estudar Em vez de olhar o filminho no... Então vamos ver Gideone da Silva e Delfonso Estudos interdisciplinares Parabéns Pode receber os cumprimentos Olha a foto, Gideone Só fazer a pose Bom, agora o segundo curso da COGI É isso? Isso Faculdade de Ciências Sociais Vitória Perino Rosa Vitória Gente, o concurso é muito complicado E agora? Pode receber os cumprimentos aqui Pousar para a foto Isso Parabéns Isso Bom, e agora? Agora mais... É o terceiro sorteio, né? Quatro tablets Samsung Galaxy Que agora serão sorteados Entre os demais alunos premiados Com o melhor trabalho Óbvio, aqueles que não foram contemplados No primeiro e também no segundo sorteio Aqui está escrito Bolsa COGI Melhor trabalho Segundo e terceiro sorteio Eu vou sortear Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas Tiago de Azevedo Salles Tem mais? Três Mais três Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas Camila Almeida Rodrigues Já foi, então não pode Essa Camila tem o chamado pé quente Então vamos lá Não acredito Faculdade de Ciências Não, Faculdade de Teologia Mas sempre tem intervenção divina aqui Gleison Quirino de Oliveira Já foi também Já foi Estou falando É, essa aí Faculdade de Economia Administração Contábeis e Atuariais Carolina Leão Pereira Faculdade de Educação Natália Bianca de Almeida Carneiro Já foi Gente, não é possível isso E depois dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar O prêmio cai Fé, a Mariana de Rosa Soares Da Rosa Soares O último tablet agora, né, professora do sorteio É o último? É o último Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia Lucas Peritti Tem mais um sorteio que fez? Tem mais um O quarto e o último sorteio agora Pedir para o Lucas assinar lá o recebimento Isso O quarto e último sorteio são quatro cursos da COGEAI Que serão sorteados agora entre todos os demais alunos de melhor trabalho E também de menção honrosa Óbvio que não foram contemplados em nenhum dos sorteios anteriores Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas Tiago, é que, sabe o que que é, né? Que nem urna eletrônica Vai saber, né? Tiago de Azevedo Salles Já foi? Já foi É, essas pessoas fizeram alguma coisa aí Elas têm relações especiais com Ellen de Jesus Correia Fafi Com a faculdade, professora Aqui você vê, parabéns, tira a foto Parabéns Quantos ainda tem? Mais duas Faculdade de Ciências Sociais, Gustavo Ruiz da Silva Já foi, né? Já foi e não veio Próximo Pô, isso que é, né? Ele ganhou um tablet, um curso na COGEAI e um prêmio E não veio Um prêmio Eu não preciso dizer que a faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas Emily Tanaka A última agora, professora A última bolsa da COGEAI Antes de dizer o último, eu queria dizer o seguinte Aqueles que não ganharem hoje podem fazer mais um ano de iniciação científica E aqui estar no próximo Faculdade de Ciências Sociais, Lívia Thiery Bom, com isso a gente encerra um dos eventos melhores e mais alegres da PUC de São Paulo Nada como poder presentear aqueles que merecem Nós só sentimos no poder premiar cada um de vocês Mas a gente todo ano tem conseguido aumentar um pouquinho o número de prêmios Então eu queria mais uma vez agradecer a todos aqueles que organizaram esse evento Mas muito especialmente aos meus colegas, professores que dedicam parte da sua vida, da sua carreira A orientação, a formação dos nossos jovens e futuros pesquisadores E cumprimentar a todos vocês que começaram na vida intelectual científica tão cedo e tão bem Parabéns Obrigado 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 Obrigado